Francesca, pessoal da Cami, está maravilhosa essa exposição, parabéns pela iniciativa, muito bacana ver toda essa arte moderna, contemporânea que está vindo da China, parabéns. O incrível é ela trazer de tão longe exemplos de arte têxtil que nós podemos desenvolver aqui também, eu acho que o Brasil está muito aquém da China em vários aspectos, então é muito legal essa aproximação para a gente poder ficar mais perto dessa realidade, parabéns pela iniciativa mesmo. E está imperdível, vocês têm que vir ver, está muito bacana.